Mari Verdano, vou para o seguinte, pegue as baquetas daquela bandinha, como é que eu creio? Não, essa daqui é da banda Seu Feijão, aquela daqui. Conhece? Não, banda Seu Feijão. Que banda Seu Feijão? Você nunca ouviu Seu Feijão? Ah, mas ó, Seu Feijão é massa. Atenção, valendo um par de 10 para o RCN em ação com o Virangel. Que rufem os tamboresse Miguel Henrique. No final do telefone, 1782. Olha Miguel, parabéns. Parabéns. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar de olho nos próximos eventos do RCN em ação. E a gente se deturar, tá? Exatamente. Faremos lá. Ó, para retirar os ingressos, pode vir aqui hoje à tarde no Grupo RCN ou na quinta-feira, tá bom? Rua Euridice Chagas Cruz, número 807. Amanhã, Larissa estará descansando em sua casa. Ela merece. Ela merece, exatamente. Já acerta as pessoas também. Né? Também acho. Estou falando para isso. É não, eu não. Para trabalhar. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Legenda Adriana Zanotto